Terra Terra, esta que nasci e me formei Onde cala ou encanta um bonito sabia Terra, esta vida recebi Com os braços bem abertos de um pobre redeitor Alá, será que nos assegura Que esta vida toda sua possa um dia terminar? Em uma praia, um deserto Me faz até ficar esperto com o que eu vou falar Lá vai Minha vida se governa pelas pernas Pelos braços de um povo irmão Meu lar está mais para um ocaso Do que para um mero acaso Que me levou ao Brasil Meu pai Esse sim quero maestro Te desobra, ensina o resto A maneira do cantar Quero sempre verdejar Com as plantas, com meu mar Num recanto, um lugar Música A minha língua que se encerra Minha língua que se encerra E se rende ao seu beijar E a minha língua que se encerra Minha língua que se encerra E se rende ao seu beijar Terra Deste filho tão impuro Que nada sabe do futuro Que se esvai em coração Meu sangue É feito uma parafina Que dissolve com o calor De um simples seu olhar Estou para sempre encerrado Como um submarino Sem um leme e sem motor E eu espero Lá no fundo deste seu mar Tão profundo Um dia me despertar Como um gigante Desesperado Quase que escorraçado Em correntes vai levar Terra Terra Lama Indiscreta Que conhece toda Minha festa E todo Meu pensar A minha A minha Minha língua Que se encerra Minha língua Que se encerra E se rende ao seu beijar Minha língua Minha língua Minha língua